Paulo Sérgio, atacante do ABC. Paulo, bem-vindo mais uma vez ao clube. Fala um pouco como é que foi essa negociação para voltar ao ABC, depois de três anos afastado, passou por alguns clubes também, Brasil, exterior. Feliz com a nova oportunidade aqui no clube? Bastante, né? Bastante ansioso, anteriormente, para que tudo desse certo. Graças a Deus, Deus. Feliz com esse carinho, respeito de todos, todo mundo sabe que é recíproco, esse carinho e respeito que eu tenho pela instituição, pelo nosso torcedor, pelos funcionários. Desde a minha primeira passagem aqui eu sempre tive contato. Motivo de muita felicidade para mim de estar retornando. E agora, ansioso pela reestreia, né? Guardando só mais uma liberaçãozinha aí, falta só mais um documento. Então, a gente está na expectativa grande para que tudo desse certo e eu realmente possa vestir esse manto novamente e ir para as quatro linhas. É justamente sobre essa ansiedade, né, Paulo? A gente estava observando alguns minutos atrás aqui o BID, seu nome ainda não está publicado, né? A questão da sua reestreia com a comissão da ABC. E ela pode acontecer justamente aqui no Frasqueirão, onde você teve momentos muito marcantes. A ansiedade aumenta ao saber que pode acontecer no Frasqueirão essa reestreia? Cara, ela sempre anda conosco, né? A partir do momento que a gente costuma sempre brincar e conversar que quando você perde esse friozinho na barriga, é senão que não está precisando mais, não vale mais de nada. Então, assim, cria-se sim uma ansiedade, mas lógico que o equilíbrio, né? Com tranquilidade, porque a gente sabe das nossas responsabilidades também. Não adianta também criar muita essa ansiedade, porque ao mesmo tempo pode acabar trabalhando. Então, assim, estou ansioso, estou em contato direto com as pessoas que estão envolvidas nessa situação sobre a documentação, para que realmente a gente possa continuar dando uma pressão lá e consiga essa liberação o quanto antes. Mas, é claro, acompanhando, né? Treinando, me dedicando, me preparando, para que assim que aconteça, eu estar 100% para ajudar a nossa equipe. O Paulo é artilheiro, né? Em 2020, fazendo a festa da Nação Alvinegra, né? E hoje, como é que você está sentindo o jogador Paulo Sérgio, né? Fisicamente, tecnicamente? E como é que vem sendo? Como é que vem sendo esses treinamentos, né? Ultimamente, assim, o agrupamento que eu faço com o pessoal. A gente vai criando esse entrosamento no dia a dia, né? Eu estou, se eu não me engano, vou fazer um mês aqui. Essa parada que teve de 15, 16 dias para mim, para o Alex, que estávamos fora, foi de suma importância, né? Para a gente, realmente, pegar firme na parte física e agora nesse nozinho parte técnica. Mas o que condiciona o atleta é esses trabalhos com bola, né? Trabalhos com bola e jogos. Então, assim, eu estou me sentindo bem. Graças a Deus, eu estou me sentindo bem. Hápto já para poder jogar, para poder iniciar. Lógico que isso cabe ao professor, mas aos pouquinhos a gente vai chegando nessa forma 100%, né? Então, assim, é só aguardar. Estou me sentindo bem fisicamente, tecnicamente e me preparando para que, quando essa oportunidade chegar, eu agarrá-la. Então, em relação a isso, eu estou super tranquilo. E agora, realmente, só esperando o nome ser publicado para ficar à disposição do nosso treinamento. Paulo Sérgio, o momento do ABC é delicado, mas parece que o time começou a engrenar. O que tem conversado lá? Você que está chegando agora. O que o Alain vem falando, mostrando durante esses jogos? Cara, por mais que eu esteja há pouco tempo aqui, já nota-se uma diferença. Principalmente internamente, principalmente de vestiário. Acredito também de clima. Todos muito envolvidos e comprando a ideia do nosso professor. É um cara que chega aqui de manhã e só sai à noite, com toda a sua comissão técnica. Um cara muito estudioso. Um cara que vem trazendo muito conteúdo para a gente. Um cara que cobra também para a cacete. Desculpa até o palavreado. Então, assim, isso é bom. Isso é bom porque tem que existir cobrança, tem que existir essa competitividade internamente entre nós. A gente sabe do nosso potencial, da nossa qualidade. Ninguém está começando a jogar bola agora. Todo mundo tem um histórico, uma bagagem muito grande no futebol. Mas a gente tem que trabalhar do hoje para frente. Passou, já foi. Seja só seu histórico, seja só seus títulos. É de hoje para frente. A gente está em uma grande instituição. Precisa ser bem representado e respeitado. Então, quem já vestiu, quem veste essa camisa aqui, sabe o peso que ela tem. Então, a gente tem sim que se cobrar, ter responsabilidade. Graças a Deus, conseguimos uma grande vitória fora de casa. A gente sabe de como é importante você conseguir vitória fora de casa na Série B. Então, assim, estamos agora um pouco tranquilos, não tanto, mas essa vitória que ela te traz um pouquinho de tranquilidade. Porém, a gente sabe também onde nós estamos. Então, assim, vai ser primordial ganhar esse jogo. A gente está preparado. A gente vai com tudo para realmente conseguir essa vitória. E, quem sabe, já nessa rodada, já sair desse incômodo Z4, que a gente sabe que o nosso grupo, a qualidade que nós temos, é para brigar por coisas maiores. Então, é ter tranquilidade. Sei que a gente está no caminho certo. A gente vai lutar até o final, para que as coisas realmente comecem a se encaixar. E, se a gente quiser ir lá para uma vitória agora, a gente sair desse Z4 e começar a deslumbrar coisas grandes, que é o que todos nós queremos, precisamos. E estamos aqui para isso. Essa camisa, ela pede isso. Você olhar para frente, olhar coisas grandes, lá em cima. Mas, aos potentes, a gente tem certeza que a gente vai conseguir esse nosso objetivo. Ô, Paulo, o torcedor está utilizando essa vitória contra o Havaí muito como uma virada de chave. Um momento, assim, para ver se ganhar lá de um adversário direto, um jogo de seis pontos, soma três, impede que o adversário também some. Hoje, a diferença para a saída do Z4 são só dois pontos. O grupo também está entendendo que o momento agora é realmente de engatar uma sequência de bons resultados, para quem sabe, já nessa rodada, ver se conseguir sair da zona de rebaixamento. Essa é a nossa expectativa e a nossa cobrança conosco mesmo. A gente vem sempre, não só nos treinamentos, mas ali no internamento, bestiário, sempre batendo a gente, rapaziada, vamos embora, vamos, é agora, tem uma grande oportunidade em casa, estamos vindo de uma excelente vitória fora de casa. A gente está apontando o papel do nosso torcedor, a gente está acreditando que eles vão vir, e vão nos empurrar e nos ajudar nesse jogo de sábado. Então, assim, a expectativa é grande, a gente sabe que com a vitória a gente pode já estar fora do Z4, e o objetivo é único, é esse. Então, é lógico que não de forma desorganizada, não de qualquer jeito, que a gente vai conseguir esse resultado, a gente tem ciência disso também. Então, é lógico, tranquilidade, responsabilidade, mas ser bastante objetivo nesse jogo, que a gente sabe que uma vitória vai realmente nos colocar em condições de começar a olhar mais para uma situação melhor na tabela. Ô Paulo, a gente sabe, e principalmente para o torcedor, a sua chegada, o seu retorno para o ABC é cercado de muita expectativa, né? Mas a gente entende também que há uma disputa interna para a titularidade. Apesar do Felipe Garcia não viver um momento tão positivo, de uma seca de gols, ele atravessou uma seca de gols, voltou a marcar, mas ele ainda é o principal goleador da equipe. Como é que você enxerga essa disputa pela titularidade? Eu enxergo com muita naturalidade, cara. É um grupo muito bom, é um grupo assim, mesmo estando há pouco tempo aqui, já nota-se que realmente é um grupo, você não vê vaidade, você não vê guerras, brigas, ebos, assim, então assim, todo mundo brinca, todo mundo conversa, todo mundo se entende. E a gente sabe que ali, lógico, o professor vai pro Jogar Jogar, tem que escolher um 11 para jogar, mas todo mundo tem que estar preparado, né? Então assim, é um grande profissional, grande pessoa, jogamos juntos já no Operário, é um cara que vem realmente tendo uma sequência muito boa, já ajudou bastante, né? Então assim, acho que a gente também não... É lógico, tem alguma situação ou outra, mas ninguém tá aqui pra sacanagem, entendeu? Ninguém, ninguém. Todo mundo trabalha, todo mundo aqui é pai de família, todo mundo precisa. Então assim, eu creio e eu falo pra vocês, todo mundo aqui, todos, todos nós, estamos únicos, principalmente, prontos, e olhando pra tirar o ABC dessa situação. Todo mundo quer só isso, tirar e conquistar coisas grandes aqui. Então assim, é um cara que eu respeito muito, é um cara que tem todo o nosso carinho, nosso respeito também, é um cara que trabalha muito. Então assim, é... Que realmente a gente possa abraçar ele, novamente, peça até um apoio da galera, e pra corra apoiar, porque é um cara que realmente trabalha pra cacete, e precisa. Como ajudou bastante, assim como outros, né? Vai ter... Às vezes acontece de uma situação ou outra, mas assim, não vem o caso. Ninguém fez e faz de propósito. Entendeu? Então assim, a gente tá aqui pra se unir e pra tirar o ABC dessa situação. E a gente só vai conseguir isso juntos. Paulo, você acredita que existe um certo nivelamento, um aparelhamento em termos de equipes nessa Série B? Acredito. Acredito sim. Eu vejo a Série B muito nivelada. Não vejo nenhuma equipe... Você olha assim e fala, cara, essa daí tá destoando, tá... Realmente é uma vaga já dessa equipe. Eu vejo um equilíbrio muito grande dentro da competição. Você vê aí que, caso a gente tenha mais, pelo menos umas duas vitórias em sequência, isso já nos coloca, já com a visibilidade diferente, olhando já perto do principal objetivo da competição. Então assim, ainda tem tempo, tem muitos pontos a ser disputado. Então eu acredito sim que tá uma Série B muito nivelada. e a gente tem tudo aí. Se a gente quiser ter uma sequência boa de vitória, começar a olhar pro ponto mais alto da tabela. Paulo, há algum problema? Se você estiver liberado para o jogo, se você for pro banco, há algum problema? O tio Alain precisar de você no banco? Olha, eu preciso que você fique no banco pra que o Felipe possa, pelo menos, desenvolver no primeiro tempo e você entrar no segundo tempo. Tem algum problema no banco? Nunca vai ter, cara. Nunca vai ter. Eu não tenho esse... Graças a Deus, não tenho essa verdade com a vaidade comigo não. Até se eu não... Deus queira que não, mas se eu não for regularizado, até se pudesse, eu ficaria no banco pra dar força pros meus companheiros. Eu tô aqui pra vencer por um bem maior do clube. Então assim, aqui ninguém tem o seu objetivo único. O objetivo é do ABC. Então é... estar preparado, seja pra começar jogando, seja pra entrar cinco minutos, seja pra não entrar. Eu tô aqui somente pra somar e a gente brigar pelo clube. Ô Paulo, só pra concluir aqui, o momento que você chega no ABC é bem distinto, né? A primeira vez pra segunda. 2020 o ABC vinha, né? De um recém-rebaixamento pra última divisão do futebol nacional. Hoje você chega e encontra aqui uma realidade de série B do Campeonato Brasileiro, em que pese o momento não seja bom, mas tem um campeonato todo pra se recuperar. O que é que você viu de diferença, né? Do ABC de 2020 pra agora, 2023? Cara, é... São situações realmente muito diferentes, né? O ABC vinha de uma ascensão muito grande, né? De acesso atrás de acesso. Foi demorado, mas graças a Deus conseguimos, né? Pelo menos que tá na série B, mas a gente sabe que essa camisa aqui, ela perde uma série A e a gente vai sempre em busca disso. Mas hoje, trabalhando com a realidade, fiquei bastante feliz de chegar, de ver o ABC já caminhando pra coisas melhores, né? Tá bem mais organizado. Tem, sim, algumas coisinhas ou outros, alguns detalhes, mas o importante é que a cabeça, a mentalidade hoje tá bem diferente do que se encontrava aqui anteriormente. Isso é algo que a gente tem que reconhecer, né? E agradecer até o presidente e toda a sua gerência ali pra que realmente eles consigam e comecem realmente a cada vez mais profissionalizar e qualificar todos os setores aqui no ABC. E eu realmente encontrei um clube já diferente e continuando, pensando sempre grande pra, quem sabe, um futuro próximo começar já a já realmente ter umas, chegar a um patamar maior, entendeu? Mas a cabeça já realmente já tá totalmente diferente e eles precisam também ser reconhecidos e parabenizados por isso. Ô Paulo, na sua última passagem também sentiu expectativa tremenda pra ver aquela dupla, né? Paulo Sérgio e o Alisson. Acabou que não deu muito certo por conta da saída, teve a pandemia também, né? E aí agora, nesse retorno, não só o seu, como também do Alisson. O torcedor tá ansioso. E vocês, como é que estão aí pra fazerem essa dobradinha dentro de campo? A gente também, né? A gente fica feliz pelo carinho, pela expectativa que tem sido criada, né? A gente conversa ali bastante, estamos aptos treinando pra caramba pra estar sempre juntos e sempre se entrosando, né? Não só nos campos aí no treinamento que a gente tem feito bastante jogada junto, mas fora a gente também conversa pra que na eventual situação a gente esteja junto dentro de campo pra que a gente possa corresponder e levar alegria pro nosso torcedor.